Olá, olá de novo pessoal, tudo beleza? Chegamos aqui na nossa aula 29, travei né, buguei por um instante para lembrar, 29 da nossa playlist Aprendendo R. Eu acabei de gravar 28 e pensei, não, estou no embalo, vou gravar 29, mesmo que eu lance ela em dias separados para também não dar um mega flood no canal de vídeos novos. Nós vamos continuar, como eu expliquei na aula 27, a trabalhar com gráficos dentro de uma perspectiva de predições, testes de hipótese, causa e efeito, beleza? Na aula passada a gente revisitou o gráfico de dispersão e aprendemos algo novo que eu ainda não tinha mostrado, uma transformação de dados por logaritmo. Eu vou aqui limpar o meu environment do R, né, então eu vou tirar os objetos, livrar aqui ele dos objetos da memória, vou limpar os meus plots também, vou criar um novo script, vou como sempre aproveitar o cabeçalho até aqui, tá? E aqui nós vamos voltar aos nossos box plots, tá certo? Eu quero de novo criar um box plot que a essa altura talvez já seja uma tarefa bem fácil para vocês, a gente já viu box plots aparecendo várias vezes. E aí eu vou aproveitar e mostrar um pouquinho, por exemplo, olha, como que eu acesso dentro do box plot os valores daquelas medidas de posição que eu vejo. Ah, e se eu quiser mexer nos outliers e naqueles tracejadinhos acima e abaixo? Então a gente pode se aprofundar um pouquinho mais nos gráficos que a gente já conhece e ainda usando dentro, né, dessa perspectiva de trabalho, de vamos fazer um box plot para o qual existe uma predição ou pelo menos uma expectativa de causa e efeito entre as variáveis envolvidas. Os dados que nós vamos usar, de novo, são dados de exemplo do R e são um conjunto de dados chamado insect sprays, tá? Isso é o resultado de um estudo na área agrícola, tá bom? Em unidades experimentais nas quais foram testados diferentes tipos de inseticida e após a aplicação desses inseticidas foram contados os números de insetos. Então você tem duas variáveis e a relação entre elas, a relação esperada é muito óbvia, né? Você espera que diferentes inseticidas possam ter diferentes efeitos sobre o número de insetos. Se a gente estiver pensando numa perspectiva bem prática, bem simples, provavelmente a gente vai estar interessado em saber qual inseticida é mais eficiente, mata mais insetos, né? Ou seja, quais inseticidas, qual tipo de inseticida vai gerar uma contagem mais baixa de número de insetos. Então vamos lá, vou carregar, vou chamar o summary, resumo dos dados, wow! Summary, insect sprays, beleza? Bem simples, né? O que nós temos aqui, gente? Nós temos a coluna count, que é o número de insetos contados ali, vai de 0 a 26, dentro desses canteiros experimentais. E eu tenho a coluna spray, que é uma variável que é o tipo de inseticida. E aqui eles estão com nomes codificados, é o inseticida A, o inseticida B, o C, o D, o E e o F, tá certo? Então eu tenho aqui seis tipos de inseticidas, doze réplicas cada. Como que eu sei disso? Ó, aparece doze vezes cada uma das classes, beleza? Joia! Se você quiser, para saber mais sobre os dados, eu acho sempre legal quando a gente brinca com dados de exemplo, que a gente acesse o help daquele conjunto de dados, tá bom? Então, aqui ele vai ter, por exemplo, a referência bibliográfica, 1942, um artigo na biométrica. Essa revista eu acho que existe até hoje, tá certo? E, inclusive, o artigo, ele é sobre transformação de dados. Aqui a gente não vai transformar, não. Mas é interessante que o artigo trate disso, já que a gente falou disso na aula passada, né? Depois ele aparece também numa outra referência, que é um livro de análise de dados. Esse é um conjunto de dados que, às vezes, é usado como exemplo em livros. Tudo bem? Beleza? Vamos criar o nosso gráfico? Então nós vamos usar a função boxplot, não é nenhuma surpresa, né? E o que eu acho? Eu acho que, eu espero que a contagem do número de insetos responda ao tipo de detergente. Detergente foi lasca, né? Ao tipo de... Meu Deus, deu branco. Inseticida. Spray. Tudo bem? Beleza? Como sempre, eu vou deixar esse comando bem seco e vou executar só para ver o gráfico. Depois disso eu melhoro. Sucesso. Vamos melhorar? Eu sempre coloco o meu lasca igual a 1 e altero os nomes dos eixos. Xlab vai ser tipo de inseticida. Eu acho que está escrito certo. E ylab é igual a número de insetos. Está aí. Olha que bacaninha. Bonitinho. Funcional. Boxplot é um gráfico perfeito para esse conjunto de dados. Sabe por quê? Tem várias coisas para a gente ver aqui, mas eu vou focar em duas coisas. Primeiro, eu claramente identifico quem são os inseticidas que geraram constagens menores. C, D e E. Eu olho para o C, D e E e eu vejo. As caixinhas estão mais para baixo. Eu olho para o A, B e F e eu vejo. As caixinhas estão mais para cima. Lembrando que esse traço, essa linha mais escura é a mediana. E se você não lembra bem o que é mediana, o que são quartis, percentis, qualquer coisa, vai na minha playlist da bioestatística e assista um pouquinho. Eu explico lá. Não cabe aqui. Essa aula é sobre R e eu não quero gastar tempo explicando de novo para não dispersar. Então fica o convite. Depois dá uma olhada lá. Termina de assistir essa aula. Vai na minha playlist de bioestatística. Depois você volta para cá. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos lá. Então essa é a primeira coisa. Só que tem uma segunda coisa que nem sempre as pessoas olham para ela imediatamente. O boxplot é especialmente interessante para esses dados porque a variação em torno do efeito de cada inseticida muda muito. Olha a diferença da barrinha de baixo do F e a barrinha de cima do F e compara isso, por exemplo, com a do C ou a do E, que são caixinhas bem mais achatadas. C, D e E não só estão gerando contagens mais baixas, mas eu posso dizer, de certa forma, que eles parecem gerar uma consistência de resultado maior porque a variação entre os resultados é mais compacta e o boxplot é muito apropriado para isso. Ele mostra, inclusive, certas assimetrias na distribuição desses dados. Quando eu olho, por exemplo, a posição da mediana dentro da caixa, os dados do inseticida D, o resultado do inseticida D, por exemplo, são bem assimétricos. A mediana coincidiu com o terceiro quartil. Para o inseticida A, eles já são um pouquinho mais simétricos. Para o F, também é um pouquinho assimétrico. Então, eu posso refletir um pouco, pensando no que significam essas medidas, sobre como que os dados variam em torno da mediana, mas não só em torno da mediana, como eles variam como um todo. Então, o boxplot é um gráfico especialmente interessante para esses dados, eu acredito. Ele é muito rico em interpretação e se eu estivesse analisando dados que eu coletei, eu poderia me debruçar um bom tempo olhando, pensando, discutindo, chegando às minhas conclusões principais aqui com base nisso. Legal, né? Boxplot é bacana, gente. Agora, tem algumas coisas interessantes aqui que eu queria chamar a atenção para vocês. Tá bom? Eu acho que eu não fiz isso ainda. Eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou fazer. E isso é um truquezinho bem legal. Quando eu faço alguns... Tem algumas tarefas no R, como, por exemplo, fazer um gráfico, que por trás dessa tarefa tem coisas sendo calculadas, né? Se eu faço um gráfico de dispersão, como na aula passada, o gráfico de dispersão, ele está apenas mostrando os dados. Então, cada ponto é uma linha dos dados coletados, né? Então, é meio que uma tradução dos dados que estão no data frame, na minha tabela que eu digitei, direto para a visualização gráfica. É uma tradução bem honesta, vamos dizer, no sentido dela representar a mesmíssima coisa. Se eu olho para a tabela de dados e olho para o gráfico, eu estou vendo as mesmas coisas em formatos diferentes. O Boxplot, não. Bom, se eu olhar os dados aqui, ó, eu tenho um valor 12 vezes para cada tipo de spray, né? Para cada tipo de inseticida. Olha que interessante. São 72 linhas. Eu não vejo isso no meu Boxplot. Isso não é evidente no meu Boxplot. E isso acontece porque o Boxplot está representando mediana, que é a linha, né, escura. Quartis, que é a base, primeiro quartil, topo da caixa, terceiro quartil. E essas linhas tracejadas que já já eu explico melhor do que se tratam, que é um dos meus objetivos hoje. Quando eu tenho esse tipo de coisa, eu posso fazer o seguinte. Eu posso criar um objeto. Por exemplo, eu vou chamar de gráfico. Mesmo que eu, ó, vou até limpar aqui para você ver. Mesmo quando eu executo o Boxplot assim, o gráfico vai aparecer. Só que agora ele me salvou um objeto. Olha aqui. Está aqui no meu environment. É uma lista. Olha que interessante. E ele tem uma parte dessa lista chamada stats. Olha que legal. Se eu quiser ver os valores representados no gráfico, eu faço assim, ó, gráfico, que é o nome do meu objeto, cifrão stats. E aí ele vai me mostrar esses números. E aí você pode olhar. O que é isso? Ó, olhe para a primeira coluna e olhe para o A. Tá vendo o maior valor aqui? É esse 23. É porque ele conta de baixo para cima. Tá vendo o menor valor? A menor contagem no A foi 7. Essa basezinha aqui é 7. O primeiro quartil, essa base aqui, é 11. A mediana vale 14. O terceiro quartil é 18,5. Ó, deixa eu deixar ele aqui do lado. Fica mais legal ainda de ver. Então esse valor aqui é 18,5. E esse valor aqui é quanto? 23. Tá vendo? Olha que bacana. Eu consigo ver todos esses valores. Menos os outliers. Os outliers, opa, perdão, eles não estão mostrados aqui. Mas olha que legal. Talvez agora você só olhe e pense, ah, é só isso? Mas eu digo para vocês, de vez em quando, esse tipo de coisa, você salvar o gráfico no objeto, permite você fazer várias coisas legais no R. Às vezes você trabalha com uma função que gera um gráfico, e você olha para aquele gráfico e pensa, não, visualmente eu não gosto desse gráfico. Aí você extrai aqueles dados para fazer um gráfico personalizado, do jeito que você quer. Então tem umas coisas legais nessa tarefa, mesmo que especificamente para o BoxPlot, isso não seja fundamental para a gente hoje, mas ainda assim, é uma coisa importante para se aprender. Você pode salvar o seu gráfico no objeto, e se o seu gráfico envolve coisas sendo calculadas, elas estão armazenadas lá de alguma maneira. Você pode precisar entender o que são as coisas dentro do objeto. Normalmente o help da função, no caso o help da função BoxPlot, vai te explicar o que está acontecendo, e o que significa cada pedacinho desse. Tudo bem? Beleza? Mas vamos avançar? Eu falei aqui de outliers, eu falei um pouco sobre os tracinhos. Como que o BoxPlot é calculado? É o seguinte, o BoxPlot, o que é central entre BoxPlots, e dificilmente muda, é mediana ser um traço, e os quartis serem a caixa. Eu até posso usar a lógica do BoxPlot para usar outras medidas, mas o mais comum, a esmagadora maioria das vezes que você olhar para um gráfico de BoxPlot, você está olhando para a mediana, primeiro quartinho embaixo, terceiro quartinho em cima. Mas esses tracejados, aí é que está. Eles têm uma lógica por trás do gráfico de quando ele foi criado, que é tentar representar a variação além da caixa. A caixa como um todo, como ela começa no primeiro quartil e termina no terceiro quartil, ela representa ali os dados que estão acima dos valores que estão entre os 25% menores até os 75% maiores, eu estou pegando do primeiro quartil até o terceiro quartil, então eu tenho como se fosse esse núcleo dos dados. Só que eu tenho dados que variam além do primeiro quartil e do terceiro quartil. Eventualmente eu posso ter dados assimétricos que não tem a barra para um lado ou para o outro, pode acontecer, não é o caso aqui. Beleza. Acontece que às vezes eu posso ter dados bem diferentes dos demais. Esses dados bem diferentes dos demais a gente chama de outliers. E como que se define um outlier dentro da lógica do boxplot? A lógica do boxplot é que esse tracejado que vai para baixo e para cima, o termo em inglês é whisker, tipo bigodinho de gato, uma coisa mais ou menos assim. Esses whiskers, dependendo, dos dados, eles vão até o menor e o maior valor. É o que eu vejo em A, B, E e F. Em todos esses três resultados, eu estou vendo do menor ao maior valor. Só que na verdade ele é calculado assim. Ele pega o intervalo interquartil, ou seja, a diferença do primeiro para o terceiro quartil, a diferença da base para o topo da caixa, e multiplica por 1,5. Ou seja, se eu tiver dados acima que são no máximo 50% a mais, do que é esse tamanho da caixa, esse intervalo interquartil, então ele só ajusta até esses dados. E a mesma coisa para baixo. 1,5 vezes o intervalo interquartil é até onde pode chegar essa barrinha. Se ela chegou e antes disso bateu no valor máximo ou mínimo, ela para e representa o máximo ou mínimo. Se eu tiver um valor que está acima ou abaixo de 1,5 vezes o intervalo interquartil, esse valor, por definição, é um outlier. E aí no meu boxplot, ele aparece como uma bolinha. Olha que legal. Gente, essa não é uma explicação trivial para quem não manja ainda muito de estatística de análise de dados. Se você ainda não conseguiu compreender isso 100%, relaxa. Você estuda, você vai aprender. O foco da playlist aqui é aprender R, então não quero mais entrar em detalhes nisso. Mas guarde essa informação, essa lógica do 1,5 vezes, o intervalo interquartil, e o que está acima ou abaixo disso é um outlier, porque é interessante, é relevante. E se você não está entendendo isso agora, você pode entender depois. Você pode primeiro aprender a fazer o gráfico no R, aprender a lógica de interpretar em algum momento, enquanto você vai e volta nos seus estudos, você vai dizer, ah, eu saquei o que o Marcos estava falando naquela aula. Tá bom? E como que eu posso trabalhar com isso aqui? Eu tenho, eu posso querer identificar esses outliers. Então eu posso, por exemplo, olhar, olha aqui para os valores. Eu tenho um outlier no C e no D, né? O maior valor no C, o C é o 3, né? Foi 4. Então, identificando o outlier em C, né? No inseticida C. Eu posso falar assim, ó, eu quero saber em insect sprays, which, lembra? A gente aprendeu a usar which já. Vou deixar uma vírgula aqui já. É, insect sprays count maior do que 4. Opa. Ah, faltou uma coisa, ó. Aqui eu pedi para todo mundo, e aí no F, no A, no B, todo mundo maior do que 4, né? Não, eu vou colocar mais uma condição. Será que eu já fiz isso? Eu não sei se eu já fiz. Gente, eu posso combinar condições, tá bom? E é isso que eu vou fazer. Eu quero que ele me mostre apenas os dados, as linhas desses dados, que tem valor maior do que 4, e, tá bom? Isso que eu estou colocando é um E. Which, de novo. Insect sprays. Spray. Igual, igual, né? Eu tenho que usar o igual duas vezes para afirmar. Afirmar. Igual a C. Opa, opa, opa. Alguma coisa deu errada. Insect spray igual a C. O que que deu errado? Não, gente. Desculpa. Perdão, ó. De vez em quando a gente erra. É dentro do it. Olha que besteira que eu fiz. Aqui eu fiz uma loucura. Não fez sentido. Tá? Aqui, ó. Agora tá correto. Tá bom? É dentro do it. Ó, eu quero os dados dos insect sprays. Quais linhas eu quero, né? Eu tô aqui na linha. Linha vírgula coluna. Eu quero as linhas que se encaixam dentro dessa condição. Qual é a condição? É a combinação dessas duas coisas. Que a contagem seja maior do que 4 e que a categoria do inseticida seja C. Tá aqui. 7. Esse valor é a linha 27. Eu posso olhar aqui nos dados, ó. É a linha 27. Cadê ela? Tá aqui, ó. O valor é 7. Tá vendo? E essa contagem foi 7. Esse é o outlier. Se eu quiser, eu posso repetir isso. Agora vai ser bem mais rápido. E identificar o outlier no inseticida D. Eu volto aqui nos valores. Cadê? Eu tinha colocado antes, né? Ah, tá aqui. O inseticida D é o 4. Ele foi de 2 a 6. Então, basta eu colocar maior do que 6. Se eu tivesse mais de um outlier, seria ainda mais legal. Eu identificaria todos. Ou é a linha 12... É a linha 39, desculpa. E a contagem foi 12. Bacana. Se vocês desejarem, é possível fazer com que o R sempre leve esses valores aqui, ó. Até o maior e o menor valor possível, sem identificar outliers. Basta eu alterar um argumento chamado range. O range, ó. Se você olhar o help do boxplot, você vai ver que tem um argumento chamado range. Tá certo? E esse range normal dele, o valor dele normal é 1,5. 1,5 vezes o intervalo interquartil. Aí ele explica aqui, e ele te fala que se você alterar... Cadê? Aqui. Que se você alterar o range, colocar ele como zero, range igual a zero, ele vai simplesmente se esticar até o maior e menor valor. Eu vou fazer e vou desfazer. Normalmente não é algo que eu quero. Você tem que ter uma boa razão pra fazer isso. Mas se você fizer o range igual a zero, ó, não vai ter outlier nos seus dados, porque você meio que disse que não quer. Você quer só que ele mostre do menor ao maior valor. Só faça isso, eu vou até tirar daqui, se você tiver uma ótima razão pra fazer. Normalmente você quer ver os outliers, porque às vezes você vai refletir sobre a existência deles. Por que eu tive aquele valor? Às vezes não é muito importante, mas às vezes é. Tudo bem? Beleza? Vamos parando por aqui. Nós refizemos, então, o boxplot. Eu vou salvar esse script. Vou chamar apenas de boxplot. Ou boxplots. Deixa eu só ver se já teve um salvo com um nome parecido. Tinha um que foi um boxplot, né? Então deixa eu dar um nome diferente. Boxplots e seus dados. Porque a gente mostrou o que tem dentro do objeto do boxplot, as coisas que foram calculadas. Assim fica fácil de distinguir. Beleza, meu povo? Então é isso, galera. Vamos lá. A gente vai seguindo, continuando a trabalhar com gráficos dentro desse contexto. A gente ainda tem algumas coisas interessantes pra fazer. Então temos mais algumas aulinhas pela frente. Então, como sempre, um abraço e até a próxima aula. Valeu!